E o super sorteio mensal do mês de janeiro conta com uma M4A4 Hall Float 0.17 e mais 10 facas Crimson Web, duas butterflies, duas carambites, duas M9, duas esqueletons e duas talons, totalizando mais de R$ 77 mil em skins. Para participar é muito simples, basta utilizar o cupom SONHO no csgo.net e preencher o formulário que o link está na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Último sorteio do ano, tem que ser um sorteio especial, CS2NAIFE para algum inscrito gratuitamente. Basta estar aqui na live digitando o cupom SONHO no chat. E o vencedor dessa caixa... É o Laurivan Sareta. Manda as informações aí no sussurro, por favor, meu lindo. Parabéns e agora vamos torcer para vir uma faca excelente. 387,30. 287 vai virar 387,45. Nossa, você é mágico, Saulo. Como que 287 vira 387? Ah, irmão, cupom SONHO, né? 35% de bônus, pelo amor de Deus. Bora! Como? Como que faz, né? E a gente já fez o combinado aqui na live, viu, clã? Quem ganhar... Alguém do chat vai ganhar. Quem ganhar a mega da virada vai fazer 100 sorteios de 100 dólares para o chat. Eu não quero nada para mim, não. Vamos lá, clã. 387 dólares e aqui é de cara, irmão. Qualquer faca está ótimo, está lindo. Tenho certeza que ele vai ficar feliz e foi. Vamos lá, irmão, qualquer faca, irmão. Qualquer faca, uma talon slauter de 573 dólares para fechar com chave de ouro. Provébile 92. Aí, está vendo? Se eu tivesse colocado o saldo a mais... Será? Esquipa red, esquipa red o quê? Toma! Não tem a talon slauter, mas tem M9 damascos. Tem talon case hardening. Tem carambite ultraviolet. Chama! Está maluco? Se eu ganhar na mega da virada, vai ser chuva de sub e sorteio de depósito. Eu queria esperar a talonzinha. Olha lá. Deixa eu só ver como é que está o preço dela no Market S.S. Go. Às vezes está um pouco a mais, né? Aí a gente... 573. É, pode ser que venha uma FT. Se você esperar um pouco, às vezes vem uma FT, mano. Tu tem certeza que tu quer esperar? Não é melhor garantir aqui. Vai que dá um momento de surto no C aí. E você vai falar, vou vender, vou fazer um profite de um milhão. Melhor é. Melhor pegar, velho. Melhor pegar alguma coisa para não dar sorte, não dar azar para sorte, né, mano? Aí, ele tem um inventário legal. Ele tem umas facas legais, mas a que a gente pegou para ele é superior às facas que ele já tem. Ele já tem luva. Ele tem o kit print string, que inclusive é um dos kits mais bonitos que está tendo. Mano, sabe o que dá para a gente fazer aqui? Pegar essa talon case hardening. Se tiver marromeno, a gente devolve e você solicita outra. E dá para ver se vem boa. Se não, trocamos. É. É, se não vier tão legal, eu vou devolver. Mas você me dá a sua palavra que você não vai vender para arriscar em outra coisa, tá? Combinou? Vamos lá. Porque, pô, o Profit já está legal. A gente depositou 287. 287 virou quase 600 na Steam. Mais de 600. Pô, a Mike dobrou o valor depositado. Tá coisa linda. Aí, chegou aqui a talon. Ela veio testada em campo. Ó, o play side não tem muito azul, mas o back side tem um pouquinho de azul legal. Aí, vai de você. Eu acho essa talon bonita, porque eu gosto de case hardening. Aí, vai de você aceitar essa, trocar por outra. Case hardening é elegante. É, todas têm seu charme. Eu gosto da case hardening. Cada uma é de um jeito. Só se você pegar o mesmo pattern de outra que vai ser idêntica. Caso contrário, é todas diferentes. Vou mostrar pra você só quanto que vale essa case hardening. Do jeito que tá. Porque, tipo, se tivesse bastante azul, teria overpay. Aí, é outro 500. Testada em campo. Ela vale 3.271 reais. Tá bem mais do que o César Cigonete tá falando, né? César Cigonete tá falando 571 dólares. 2.700. Tá 3.200? É tipo 500 reais a mais. Pior que só estou ouvindo a imagem tá travada. Puta que pariu. O que você achar melhor? Mano, eu sou do time aceita assim mesmo. Com medo de tu fazer cagadinha. Que eu sei que às vezes bate um momento de loucura. É, às vezes fica bêbado no ano novo aí e vende. Ah, vou buscar Dragon Lore. Fudeu. Vamos assim mesmo. O importante é que a Talon tá na conta. É isso mesmo. 3.271 reais na conta do inscrito. Último sorteio de 2023. Depositamos pra ele aqui. 287 dólares. 287 dólares. Virou 674. CSGO.net. Cupom Sonho. 35% de bônus no seu depósito. Dá pra gente abrir agora as caixas gratuitas dele. E aí a gente dá um tiro em alguma coisa. Nossa. 96 era melhor ainda. Se nós tivéssemos skipado uma, tá ligado? Mas tá ótimo que veio ali. Tá maravilhoso. Nossa. 98? Caramba. Tá lá. Vou pegar esse scout pra ele aqui, mano. Quase 40 reais. Agora. 40 dólares. Alp Headline. Ah, perfeito, velho. Depois você aceita aí o seu scout. Parabéns, meu lindo. CSGO.net. Cupom Sonho. 35% de bônus no seu depósito. E hoje me dei mais um presente de Natal. Surgiu a oportunidade. Vou explicar pra vocês como foi a negociação, que vocês gostam de saber os detalhes e como eu sou muito transparente com vocês em tudo. Nessa negociação eu também vou mostrar como foi feito. Acabou que parte da negociação é eu depositar. Na verdade é como se fosse um bônus na negociação. Eu vou depositar 300 dólares na conta dele. E essa daqui foi a skin que eu comprei hoje, Natal. Sim. É uma Carambit Emerald. Eu já tava querendo comprar. Na verdade eu tava focadaço na M9 Blue Jam. Mas surgiu a sua oportunidade. Tá lá Carambit Emerald já está no inventário. Linda, maravilhosa, perfeita. Daqui a pouco eu vou mostrar ela pra vocês dentro do jogo. E a gente vai depositar na conta do vendedor também. Eu já fiz o download de tudo aqui no PC. Vou mostrar pra vocês todos os detalhes. Olha o saldo dele, 100 reais. O bebê já tava chorando no fundo. Tinha bebê chorando na sala. 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 Obrigado.